Fala galera, beleza? Pessoal, estou aqui na Utilete, a fonte dos originais, vou procurar os tênis mais baratinho pra vocês, certo? Os Nike, Adidas, 150, 200 reais, vamos ver o que a gente acha de legal aqui hoje, certo? A loja tá cheia, essa loja é enorme galera, fica aqui no braço, vou deixar certinho também o endereço pra vocês na descrição, não esqueça, deixe seu gostei e já se inscreva no canal, certo? Valeu! Galera, confere aí agora o vlog dessa semana de todas as Utilete, certo? Só produto top e barato. Ó, encontrei aqui o 4 molas, esse aqui é o NZ galera, esse aqui, vamos ver se eu acho outras cores, R4 também, se caso eu achar, esse aqui é um tamanho 12, é um tamanho grande também, sai o mesmo valorzinho, 450 pagando à vista. Outra cor aqui do Air Max, 90, deixa eu mostrar pra vocês, esse aqui é um tamanho 39, ele sai né, 499, 90, aí vocês pagando à vista, ganha aquele desconto, sai 449. Ó galera, esse aqui, edição limitada, do Air Max 90, é um tamanho grande esse aqui ó, galera, esse aqui tá 600, aí pagando à vista fica 540, ó, muito top mesmo. Ó pessoal que encontrei essa cor do 95, lindo demais, ele tá 500, pagando à vista ele fica 450, ó. Ó, encontrei essa cor aqui do Air Max 90, os que eu tô achando eu vou mostrando pra vocês da Air Max, galera, só encontrei outra cor aqui do Provis, inclusive tem o Wave Knit aqui também, esse cinza tá show de bola. Ó, esse aqui que top, esse aqui é um 97, esse aqui também, esse aqui tá 600, aí se você conseguir pagar à vista no Pix ou no débito, dinheiro, ganha aí os 10%. Pessoal, os Adidas, 150 reais, todos esses aqui que eu vou mostrar pra vocês, o Spring Blade, porém só tem numeração pequena, esse aqui eu vi mais de um par, ó, aqui outro parzinho. Eu tava dando a voltinha, eu vi outro modelinho do Spring Blade, ó, mais basicão. Esse ali galera, ó, esse branco, ó, modelo midi, tem no cano baixo também desse modelinho, ó, de vantagem, basicão. Deixa eu ver, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, esse outro modelinho, tá vendo, ó, de Spring Blade, top demais, mesmo valor, 149,90, porém, esse aqui eu só achei em numeração pequena no dia de hoje. Eu só acho numeração grande também, vou ver ali na outra parte. Olha aí, show. Tá vendo, ó, numeração pequena, Spring Blade, galera, mais... Encontrei aqui, ó, mais pedido também por vocês, ó, Air Max 90 Triple Black, encontrei o todo branco também, deixa eu mostrar pra vocês na etiqueta o valor, que ele aumentou bastante, ó, 511 reais. Ó, se liga nessa cor do Air Max 90, edição limitada, ele tá com 50%, ó, ele tava 800, tá saindo por 400. Essa cor também, a cor mais antiga, do 95. Esse aqui também, vamos ver aqui o valorzinho, 500 reais, você também entrou com 50% de desconto. O Z Eagle, esse modelo é muito procurado por vocês, ó, 420 reais, esse modelo tem duas cores, ó, muito top, da Adidas. Pessoal, esse aqui, ó, 375, esse Air Max 90, tá bacana também essa cor, ó, top. Ó, pessoal, esse TN aqui também entrou na promoção, ele tava 1.200, né, ó, 1.199, tá saindo 770, ó. Ó, cor nova. Ó, pessoal, o Triple White, né, do Air Max 90, 511, né, o mesmo valorzinho do tom todo preto, mas tá top. Pessoal, esse Puma da linha RS, top demais, ó. Essa linha RS é uma das mais bonitas, na minha opinião, ó, 360 reais esse modelo. Galera, se liga nesse 97, olha o preço, 160, ele tava 800, porém esse aqui só tem tamanho pequeno, galera. Esse aqui é um tamanho 34, ó, legal, pessoal. Essa cor do Air Max 97 também, tá no preço bacana, ó, 500, show. Ó, galera, essa cor tá top, essa aqui tá mais barata que a preta, ó. Essa aqui tá saindo 600 reais, ó, cor nova. Eu encontrei aqui, ó, do NED Max, também da edição TN, ó, pra vocês verem aqui, ó. Esse modelo aqui tem três cores aqui na loja, ó. Tá saindo 500, ó, ele tava mil reais, essa cor tá linda. Galera, se liga na quantidade de Kenner que tem aqui, ó, muito, mas muito mesmo. Várias opções e tem bastante numeração, no preço muito bom. Ó, camiseta também, estampas, ó, olha a quantidade, ó, elemento, muita camiseta mesmo. E aqui, galera, tem os tênis, ó, Oakley, DC, tem bastante estoque ainda, ó. Várias opções, ó, tem bastante modelos da Oakley e da DC também, ó, bastante numeração também, ó. Ó, pessoal, Modoc Low, top também essa CAC, 360. Ó, galera, 365 Noble Metal, modelo top demais, edição limitada, sai 450, pressão também. Ó, pessoal, Half-Track 365, 360 reais, se liga, tem vários modelos top aqui, vou mostrando pra vocês, ó, 360. Galera, olha que top também, linha Sport, ó, esse aqui sai por 200 reais, pressão também. Ó, galera, esse aqui é bem pedido por vocês, Half-Track Low, tem algumas cores aqui, ó. De uma olhada, tem a preta também, saindo por 360, ó. Aqui, a preta, ó, tá mais barato que o valor aqui da etiqueta, galera, tava 419, né, entrou na promoção, ainda comemorando os 15 anos, ficou por 360 reais. Ó, mais um aqui da linha Sport, separei aqui uns dois modelos pra vocês, tem uma base, ó. Ó, galera, mais um modelo muito procurado por vocês, esse aqui tá mais difícil de encontrar, a gente não encontra mais Fleck 1.3, esse aqui é a prata, mesmo valorzinho da outra, ó, 450. Ó, pra vocês tem uma base, ó, tem bastante, o Modoclo marrom, ó, Half-Track, a Low, sai 360 também, então, essa aqui é a versão número 1, né, 360, a marrom tá top. Essa aqui é a Half-Track Low 2, esse aqui já é um modelo novo, tem alguns modelos novos aqui na loja também, como a Fleck, ó, essa aqui é uma nova também, Fleck 2, ó, Uricane. Tem bastante opção de modelos da Oak, ó, as cores novas, ó, essa é a Half-Track Low, tá top, ó, Fleck 2, galera. Então, aqui eu vi que tem a branca, tem a azul claro também, tem algumas opções da Fleck 2, ó. Só tirando aqui pra vocês verem que tem bastante opção, ó, essa cor também da Fleck 1.3, essa flor clarinha tá top também. Tem também, galera, R$450,00, o mesmo valor das outras cores, ó, R$450,00, show. Ó, galera, Fleck 2, Fleck 2, Fleck 3.65 também, ó, tá num preço bem bacana e tem alguns pares. Só mostrar pra vocês esse aqui também, galera, a raridade de a gente encontrar, né, essa cor principalmente. Tá saindo R$450,00, o mesmo valor da Fleck 1.3, tem bastante opção também de caixa branca, ó, da linha Sport, ó. Galera, se liga nesse aqui da Element, ó, então ele tá R$219,90, 50%, ele fica R$110,00, Element, preço muito top, ó. Vila Bong, mais da Element, ó, da Okra, que vocês gostam demais, ó. Deixa eu ver esse aqui, ó, então esse aqui de R$300,00, aí R$150,00, ó, os MCD também, tem bastante peça, ó. Esse aqui tá R$360,00, aí a vista ele fica R$180,00, MCD R$180,00 no pressão, esse aqui, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó, de R$330,00 por R$165,00. Ó, Bilabong também, esse aqui, deixa eu ver, ó, R$219,90, ele fica R$110,00. Ó, Kick Silver, olha esse aqui que top, vamos ver aqui a etiqueta, ó. R$99,90, então fica R$49,90, galera, Kick Silver, ó. E tem várias marcas, tem MCD, Bilabong, ó, Bilabong. E também, deixa eu passar aqui rapidinho, ó, Element, ó, pessoal, Tony Country, vocês pedem demais. E tá num preço bem bacana, também tá com 50% de conto, só estampa top, pra quem gosta dessa marca, ó. E R$89,90, ela fica R$45,00, ó. Ó, galera, separei aqui essa aqui da Okra, coleção nova, pra vocês terem uma base, ó, metade do preço também, ó. Então ela tava R$149,00, fica R$75,00, ó, essa aqui mais barata ainda, ó, vamos ver aqui, assim, mais básico. Ó, R$119,90, aí pela metade ela fica R$60,00, pressão top também, ó. Bastante opção de camiseta, eu vou passar. Ok, vocês gostam demais, olha a quantidade, ó. Vou olhar aqui pra vocês verem, ó, deixa eu ver assim. Ó, R$129,90, ela fica na base de R$65,00, ó. E tem mais opção, essas aqui que eu gosto, ó, com o logo, né, maior. Essa aqui também, ó. Vê, R$129,00, fica nessa fase, R$65,00 também, ó. Ó, galera, a raridade de encontrar, R$500,00, ó, R$499,90, só tem esse, é um tamanho R$39,00. Ó, que vocês pedem demais, M2K Tecno. Esse aqui tem numeração, tem R$41,00, R$42,00, tem R$40,00 também, ó. Esse aqui tá top, ó. Vou mostrar os modelinhos que eu for achando aqui, esse aqui tá zero, esse aqui tá sem uso, galera. Ó, pessoal, o fórum, esse aqui é um tamanho R$39,00, esse aqui, ó. Ele tá saindo R$480,00, esse modelo da Adidas. As camisetas aqui, tem bastante Nike, Adidas, tem algumas da La Roche, a partir de R$80,00 aqui. E tem camisetas novas também, não tem só usada, galera, tem bastante opção, ó. As Adidas também, então a partir de R$80,00. Eu vou deixar certinho pra vocês aí, também, o endereço e o Instagram desse brechó aqui na descrição, ó. Essa edição top, ó. Do Antunes, ó, do Brasil, aqui uma da Ferrari da Puma. Tem as meias também, ó, Ralph Lauren. Ó, calça jeans. Os moletom da Champions, da Adidas, tem bastante opção, ó. Ó, pessoal, camiseta Polo. Só pra vocês terem uma base, certo? Mas qualquer coisa pode chamar no Instagram deles aqui. Tem bastante coisa bacana. Aqui tudo zero, ó, tudo sem uso, tá, ó. Todos aqui na caixa. Tem bastante opção de Nike, ali tem mais também, chinela, Adidas. Ó, camisa de time, tem algumas opções, essa da Roma. Bastante. Ó, galera, os bonézinhos, ó, Nike, Adidas também. Os bonézinhos também, galera, ó, Jordan. Os bonézinhos aqui a partir de R$80,00. Tem algumas opções, ó. Mais modelinhos Jordan, ó. Uma da Pala, que é top demais, ó. Aqui é tudo zero, tá? Aqui sem uso, se liga, ó, a qualidade dessa gola. Essa marca é top também. Ó, pessoal, chinelo Hermex, da Nike, ó. Top, ó. Tem essas duas opções aqui. Esses aqui também, esse aqui tá zero, ó. Sem uso. Também tem aqui Jordan, ó. Show. Encontrei aqui, ó, de cara aqui. Esse modelinho que lembra o Hermex 90, que é o Hermex XC. Esse aqui também, tá bem bacana. Deixa eu mostrar pra vocês o valorzinho aqui, ó. Ele lembra muito 90, ó. R$400,00. Ó, pessoal. Essa cor também tá top. Do XC também, R$400,00. Ó, um SC aqui. SC não, perdão. Esse é o AP, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro mais coisas, ó. Chuteirinha aqui, galera. Tava vendo o centro. Ó, essa aqui. R$229,00. Tem algumas R$179,00. R$199,00. Depende bastante, ó. Aqui tem algumas coisas misturadas. Parte de chuteira do lado dos tênis. Ó, os VGR. Esse top, o Hermex é lindo. R$429,00. Tem bastante opção de chuteiras, ó. Tá vendo, ó? R$179,00. Ó, pessoal. Essa cor aqui do Nair, que é o Hermex da AP. Ele lembra o R$97,00. Esse aqui tá saindo R$499,00. Ó, essa cor aqui do XC. Tá bem bacana também. Esse modelo lembra demais o Hermex 90, galera. A opção mais barata, né? Tá saindo R$400,00. Ó, R$399,00. Ó, essa cor do AP também tá linda, ó. Hermex 97. Esse aqui parece bastante, né? O R$97,00. Ó, o SC. Modelo mais básico também da linha Hermex. Top demais. Ó, pessoal. Esses aqui, ó. Big Croc, né? Que é cologo maior. R$289,00, ó. Tem o vermelho também, ó. Preto e vermelho. Esse tem o verde e o branco. Esse cologo maior, né? Tem cologo menor também, assim. Então tá nessa faixa. R$229,00. Vi alguns também. Ó, pessoal. Vou passar bem rápido pra vocês aqui. As camisetas, certo? Então tem algumas camisetinhas aqui. R$199,00, R$239,00. Que tem que realmente dar uma garimpada aqui, ó. Mas tem bastante opção. Em questão de estampas e cores, tem bastante, ó. Então até 60% aqui na Outlet, ó. Da Lacoste, ó. Bastante. Ó, aqui tem mais. Então é separado também por tamanhos, galera. Tem alguns tamanhos maiores também. Como acima do GG, ó. Algumas opções de cores, ó. Lacoste. Estampado grandão, ó. Menor. Ó, essa aqui tá louca também, ó. Vermelha. Show. Ó, aqui outros bonés. Não tá na parte, tá exposto aqui, né? Outra parte da loja. Só passa aqui pra gente ver o valor desses aqui, ó. R$229,00, ó. R$230,00. Ó, as polo. Aqui também, ó. Tem bastante opção de polo, galera. Ó, pra vocês verem. Bastante opção mais básica. Mas tem essas aqui também, ó. Mais detalhada. Com três cores. Ó. Essa aqui tá show também. Ó. Essa aqui que top. Mais basicona. Eu gosto assim, ó. Essa aqui que linda, ó. Logo maiorzão. Emborrachado. E aqui também é separado por tamanhos, galera. Tem alguns tamanhos aqui maiores que o GG, né? G1. Ó. É tudo básico. Vou passar pra vocês. E aqui é tudo arrumadinho, tá vendo? Tudo separado aqui por cores também, ó. Essas aqui é aquelas lisona mesmo que vem só o logo, ó. Então tem bastante opção também de camisetas polo, ó. E aí, ó.